Música Bora começar os trabalhos, galera Música 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 Qual jogo você vai pegar? Fala pra mim O Lone Wolves Lone Wolves é esse aqui, né? É, que é aprovado pelo Mauro É, selo de aprovação do Mauro Me fala, o que é o Lone Wolves? É um jogo de vasa de dois players, se não me engano Vazinha? É, uma vasa de dois players, quinze minutos Interessante Daniel Pira Música 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 Jogatina meu grau Acabamos uma jogatina aqui agora E tamo saindo E se liga Como é que tá aqui, ó Vazii Vazii, vazii, vazii Ó, onde a gente tá? Onde a gente tá? Onde a gente tá? Pavilhão 7, se liga Dentro de ela, esse ambiente inteiro A gente tá preso no pavilhão É sério A gente tá tentando sair E a gente não sabe onde tá A Osgang tá fechada Ó, se liga, se liga, se liga Fechados os pavilhões E a gente tá aqui É... Sinistro Se a gente não aparecer e vocês receberem essa gravação Já sabe que foi, né? Deu bom, a gente tá vivo ainda Mas o Carlos não sobreviveu Faz parte Fazer o quê? É o risco que se corre quando vem pra Essens, certo? Fala aí, Carlão E aí, galera Terceiro dia de Essens É... Tô indo já pra feira Tá... Um pouquinho mais tarde hoje Tá sendo bem puxado A gente... Tem um marcador de passe E aí, pra vocês terem uma noção Ele indica que a gente andou É... 17, 18 quilômetros, acho Nos últimos dois dias Ou seja Faltaram aí Coisas de 5 quilômetros Pra gente ter completado uma maratona Muito porque compra jogo Volta pro apartamento Volta lá de novo, enfim E a própria feira Ela é enorme, né? É... Ontem a gente Participou de um evento Da Half Scalers E aí a gente teve chance De jogar E ficar Dentro do... Dentro do... Da convenção Até as quase 11 da noite É... O que foi uma experiência fantástica A gente se perdeu Vocês devem ter visto aí Alguns... Alguns vídeos E hoje Pô... Metade do evento ainda Então... Bora lá A base de analgésico Porque a dor no corpo Tá grande E... Felicidade É isso aí Confere aí O que que rolou hoje É isso aí É isso aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aí a gente chegou O voo foi cancelado Perdemos o voo Perdemos não, na verdade o voo foi cancelado A gente tá no hotel E aí, qual que é o ditado Que fala que na vida te dá limões O que você faz? Você joga oranges and lemons É isso aí O voo foi cancelado A gente foi pra um hotel E tem ainda umas Sei lá, 10 horas até o voo Mas no outro dia Tá uma chuva danada E aí a gente decidiu ir lá Pra centro de Frankfurt fazer o que? Ver outra loja de board game Porque a gente nem viu o board game suficiente Ainda pela semana Então a gente quer ver se a gente Ver mais alguma coisa diferente Travar o conteúdo do pessoal do canal Pra eles conhecerem o loja É isso, essa é a ideia Só essa ideia, só esse motivo Só que não, não é nos arredores do porto A gente vai deixar uma aula aqui já Pra poder ir pra uma loja Chamada FT3 Termin Que a gente viu que é a loja mais legal Aqui em Franca Vamos ver se vai rolar, né? Tentem estar lá, por aí A janela que tá meio lá Tô com chuva, assim Mas... Vamos ver Vocês vão acompanhar com a gente aí No dia que é Essa loja de board game com frana Tentem estar lá Música Tentem estar lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.